Aqui posto comando do movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para que todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas, nas quais devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal, para que o apelamos para que o bom senso dos comandos das Forças Militaridades, no sentido de serem evitados, quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais, que enlutariam e criariam dividendos portugueses, o que há de evitar todo o curso. Não obstante a expressa preocupação de não fazer correr a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração, que se deseja sinceramente, desnecessária. Obrigado. 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 Obrigado.